Olá, vamos dar continuação direta às palavras do nosso irmão e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, vamos falar um pouco mais sobre as comparações do tempo do primeiro atos dos apóstolos e do último atos dos apóstolos dentro desta dispensação, isto é, no tempo no qual vivemos. E também vamos comparar esses dois tempos com o tempo do reino milenar, que será um tempo glorioso e diferente de todos os tempos e também será onde acontecerão os primeiros e os últimos atos dos apóstolos e profetas glorificados. Primeiramente, temos que notar que Satanás e seus anjos estarão presos pela primeira e última vez, conforme Apocalipse capítulo 20. E isso faz toda a diferença, porque Satanás não levantará mais falsos profetas como ele fez nos tempos passados e continua fazendo muito mais nos tempos de hoje. Ele não será mais o sedutor do mundo todo, alterando todas as leis do mundo, conduzindo todas as nações a lutarem contra o Evangelho de Deus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 12. Deus dará descanso para todo o ser vivente debaixo do sol e ele mesmo descansará de todas as suas obras, pois o pai e o filho trabalham até hoje e nós também. E quem iria descansar com um dragão de sete cabeças e dez chifres e um exército de demônios solto pelo mundo? Isso significa que, quando esses poderes das trevas forem aprisionados, teremos somente trigo no meio das nações e não mais joio. Teremos luz e não mais trevas. Em segundo lugar, a igreja estará glorificada e ela receberá instruções através dos doze apóstolos de Cristo, os quais estarão em seus doze tronos. Esses serão os principais de toda a igreja. Sabiam disso? Então, até aqui eu expliquei resumidamente algumas diferenças entre aqueles três tempos que falei acima. Pois uma coisa é o Espírito agir sobre as nações com Satanás solto, mas no segundo céu. E outra coisa é ele estar solto, mas derrubado na terra, como está relatado em Apocalipse 12, e acontecerá na metade da última semana. E uma outra coisa ainda é o Espírito agir sobre as nações com o próprio Jesus na terra, com a própria igreja glorificada, e com todos os poderes das trevas aprisionados. Entenderam as diferenças? Vou explicar a partir de agora, em poucas palavras, o porquê disso, e vocês ficarão maravilhados com os verdadeiros e justos juízos do nosso Deus. Prestem atenção nisso, para vocês entenderem coisas a respeito dos doze apóstolos e das doze tribos de Israel onde se encontram os profetas de Deus. Deus ainda tem profetas na casa de Israel do Novo Testamento, digo para quem conhece a revelação das duas casas. Bom, cada grande profeta do Antigo Testamento terá o seu galardão conforme as suas obras, e eles também estarão em tronos e serão os maiores entre toda a igreja de Cristo. Sim, bem maior do que você e eu. E por quê? Veja como a resposta é justa e coerente. Nós só temos a palavra de Deus em nossas mãos e o acesso a toda a revelação de Deus por causa desses grandes homens. Sendo assim, tudo o que esses profetas sofreram por amor à palavra de Deus será convertido em glória eterna, e todos os sofrimentos dos apóstolos de Cristo a favor do Evangelho também lhes darão uma glória eterna ao lado do Cordeiro. E nós? O que será de nós que acreditamos em tudo isso? Está escrito, Cada um receberá conforme as suas obras. Nós acreditamos em Deus Pai, que enviou a Jesus Cristo, e disso depende a nossa salvação eterna. Porém, um é aquele que planta, outro é aquele que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Lembram dessas palavras de Paulo? O que planta recebe a semente de Deus, e o que rega também recebe a chuva de Deus, pois tudo vem de Deus, mas cada um faz o seu trabalho no seu livre arbítrio. Uns fazem mais, outros fazem menos, e outros não fazem nada. E vou lhes falar a verdade, não queiram estar nesse terceiro grupo. Acreditamos nessas coisas através das escrituras dos apóstolos e profetas, ou seja, eles nos edificaram primeiro, para depois nós podermos edificar um pouco. Mas não é só acreditar, e sim trabalhar, frutificar, se santificar. E existem níveis para cada uma dessas coisas. Notem bem as próprias palavras de Jesus ao concluir o livro do Apocalipse. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versos 11 e 12 Por que vocês acham que o Senhor escolheu essas palavras para concluir a sua mensagem final no último livro da Bíblia? Porque somos nós quem escolhemos até que nível iremos ir por amor ao reino dos céus, e escolhemos se iremos parar ou avançar, ou até mesmo retroceder. Deus, que é soberano, sabe lidar com isso e respeitar nossas escolhas, pois Ele mesmo nos ensinou qual é a sua vontade. Ele tem os céus e a terra por testemunhas de que Ele sempre quis a vida de todos. Paulo também nos ensinou dizendo Quem pouco plantar, pouco colherá, e quem muito plantar, muito colherá. Portanto, devemos ensinar para as nações as palavras dos apóstolos em conexão com as palavras dos profetas, não permitindo que os falsos profetas distorçam a palavra de Deus e vençam. Eles vão continuar distorcendo as palavras de Deus até o fim, só que não podemos nos conformar com esse mundo, antes, devemos nos transformar pela renovação da nossa mente através da palavra de Deus para sermos luz para esse mundo em trevas. Nossa missão nesse mundo é fazer com que muitos acreditem em Deus, mas não conforme as várias seitas filosóficas fazem, mas conforme falaram os profetas e os apóstolos. Fazendo todas essas coisas através da misericórdia de Deus, crendo nas promessas e nos santificando mais e mais, Deus nos dará a coroa da vida, que é uma coroa de glória, e também teremos tronos. Merecemos tudo isso? Na verdade, essa pergunta deve ser analisada em dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo em nossas vidas. Claro que ninguém merece nada disso, mas prestem atenção nisso, que é o outro lado da mesma moeda da graça. Depois que você acredita no Evangelho de Deus, Ele mesmo se agrada em dar-nos tudo isso juntamente com Cristo. A verdade é essa, que todos estavam debaixo do pecado e a graça de Deus se manifestou a todos, tanto para os de perto como para os de longe. Levando essas coisas em conta e fazendo isso com sabedoria para não anularmos a graça de Deus e nem a responsabilidade que essa graça nos concede, entra então a questão dos méritos das obras de cada um, que é também por onde devemos desenvolver a nossa salvação, a qual ainda está para se revelar no futuro. Notem bem isso, irmãos. Eu acabei de citar passagens da primeira carta do apóstolo Pedro, passagens que derrubam seitas atuais. E olha que eu citei apenas duas passagens entre dezenas, e isso somente na primeira carta de Pedro. Já imaginaram se fôssemos separar todos os pontos, tanto os da primeira carta como os da segunda? E eu até hoje fico em dúvidas de qual apóstolo rejeitaria mais o calvinismo, se Pedro, se Paulo ou João. Entender bem essas coisas é de fato entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e ter efetivamente um coração transformado pela luz do Evangelho, reconhecendo que tudo vem dele e é para ele. Mas somos feitos à sua imagem e semelhança, com poderes de escolhas, pois até mesmo a salvação que Jesus realizou, e que somente Ele poderia realizar, deve ser desenvolvida por nós, isto é, através das nossas obras. Obras, eu digo, da fé e não as da lei. E as obras da fé envolvem você lutar contra o pecado, trabalhar para o nome de Deus, ser conhecido entre as nações. E não devemos nos enganar com falsas palavras teológicas reformadas, as quais criam em nós uma fé morta. Sim, uma fé enganosa, que coloca a nossa irresponsabilidade e falta de sabedoria na conta da soberania de Deus, como se Ele tivesse que escolher tudo por nós, para nós não nos gloriarmos de tê-lo aceito. Onde já se viu isso, irmãos? Isso vem de interpretações nas quais os contextos foram abandonados. Ainda que existam expressões assim nas cartas de Paulo, devemos sempre ler os contextos e ver onde tais expressões voltam a aparecer. Fazendo isso, logo iremos perceber que, quando Paulo falava de não se gloriar por obras e de justificação pela fé, sem as obras da lei, ele sempre estava se referindo aos ataques do judaísmo contra o evangelho da nova aliança. Enfim, teremos lugares de glória, junto com os apóstolos e profetas, se entendermos a verdadeira vontade de Deus e não distorcermos a sua santa palavra como já é costume entre as seitas atuais. E elas não ficam satisfeitas em apenas modificar as palavras de Deus, elas vendem as palavras para lucrarem injustamente com isso. Vocês se lembram quais são os principais assuntos que estamos falando? Porque eu sei que tem muitos temas sendo abordados aqui e, por isso, fica muito fácil de se perder. Mas, se estamos falando sobre as doze tribos e os doze apóstolos, eu penso que também temos que falar um pouco sobre algumas seitas que fazem uso injusto das doutrinas dos apóstolos, pois todas essas seitas e todos os aprovados e reprovados deverão estar diante dos doze tronos dos doze apóstolos para serem julgados por eles. Até a igreja passará por esse tribunal de doze tronos, caso vocês ainda não saibam. Claro que, nesse caso, nosso julgamento não será para a condenação, mas para galardão e algumas reprovações. Esse será o primeiro filtro que será passado no povo de Deus e na humanidade restante. Porque, depois dos mil anos, os céus e a terra darão lugar para um outro julgamento que será infinitamente maior do que esse primeiro, que ocorrerá através da vinda de Jesus. Será um julgamento final, terrível, mas que colocará um fim a todo o mal. E, embora o cenário tenha que ser bem maior do que o primeiro para caber todos os mortos, ainda assim teremos os doze tronos dos doze apóstolos. Esses doze tronos estarão abaixo do trono do Pai e do Cordeiro, pois o tempo do trono de Davi terá passado. E nossos tronos também aparecerão para todos nesse grande dia e estarão abaixo dos tronos dos doze apóstolos. A terça parte dos anjos que se deixaram enganar por Satanás e que causaram grandes destruições na terra por seis milênios irão ser julgadas e condenadas por uma terça parte que Deus comprou da terra com o Seu próprio sangue. E nesse vai e vem de tempos proféticos, vamos entendendo de pouco a pouco os justos e verdadeiros caminhos do Rei das nações. E agora, irmãos, quero voltar na parte do plano de Deus com Suas doze tribos e Seus doze apóstolos, na parte da edificação da Sua igreja. E podemos aproveitar esse gancho profético para refutar uma outra doutrina maligna que engana a maior parte do povo de Deus. Vamos lá, então. Embora os apóstolos e profetas sejam maiores do que nós e sempre serão, Deus não quis aperfeiçoá-los sem nós. E da mesma maneira que nós os admiramos, eles também irão nos admirar por conta da mesma fé que temos em Deus através da vida deles. E Deus, que é profundo em sabedoria e justiça, desenhou um plano tão perfeito que dentro desse mesmo plano os próprios apóstolos e profetas sentirão orgulho de nós. Assim como sentimos orgulho quando nossas mãos trabalham para cuidar e embelezar todos os outros membros do corpo, assim será nós para com eles e eles para conosco. E todas essas ordens vêm direto do cabeça de todo o corpo. Já imaginaram como será grande esse dia? Sim, nós teremos dias de grande justiça, paz e alegria ao lado de Cristo e de Deus e ao lado desses grandes homens de Deus. Para vocês terem a certeza de tudo isso que eu estou falando, escutem essa passagem que se encontra em Hebreus capítulo 11, dos versos 36 ao 40. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Andavam errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Notaram bem a grande profundidade que existe somente nessa passagem e prestaram atenção no trecho final? O trecho disse Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ora, de que aperfeiçoamento é esse que o escritor está falando? Eles estão mortos em Cristo. Não estão? Sim, fisicamente estão. Porém, eles estão vivos em espírito sem saber de coisas que acontecem na terra. E em descanso em Deus, eles têm lembranças de coisas que aconteceram com eles na terra. E por isso, estão sendo consolados até o dia da ressurreição. Assim, no plano que Deus desenhou, eles estão esperando todas as mesmas promessas que nós esperamos e que também trabalhamos por elas. Logo, esse aperfeiçoamento mútuo falado pelo escritor de Hebreus só pode vir através da ressurreição dos mortos. Ele estava falando no contexto a respeito dos heróis da fé, ou seja, os profetas de Deus. E também falou de alguns que viveram depois de Cristo. E se alguém tiver ouvidos para ouvir, todos esses sofrimentos e perseveranças descritas no texto não foram escritas por acaso, ou somente para nos dar informações das histórias passadas. Mas o Espírito desenhou mais uma vez o nosso futuro através do passado, isto é, coisas que se repetirão dentro da última semana no povo de Deus. Sim, exatamente da mesma maneira como vocês as ouviram nesse texto. O que aprendemos com isso? Aprendemos algo que jamais iremos esquecer. Assim como Atos, capítulo 2, irá se repetir para então finalizar o que está incompleto no capítulo 28, assim também, o livro de Hebreus precisa de uma conclusão. Pois é notório que ele acaba de maneira semelhante ao livro de Atos. Então, após recebermos o último Pentecostes para profetizarmos até o fim e passarmos por tudo o que os heróis da fé passaram, sem retroceder, seremos considerados por todas as nações como os últimos heróis da fé. E isso também ajuda a explicar o porquê seremos admirados pelos apóstolos e profetas. Entendendo tudo isso, podemos ter um vislumbre da passagem da última semana e os eventos que ocorrerão dentro da septuagésima semana. E ao ressoar da última trombeta, chegará o tempo em que Deus dará o seu galardão aos seus profetas e apóstolos, como está escrito. Então todos nós seremos aperfeiçoados juntamente. Isto é, ninguém será ressuscitado na frente de ninguém. Ninguém fará bodas na frente de ninguém. Pois Deus, que é dono dessas bênçãos proféticas, Ele mesmo as agendou para se cumprirem em nós, no mesmo momento. Vocês não se lembram do que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15 ao falar do arrebatamento da igreja? Ele disse que será em um só momento. não em dois, muito menos em três momentos, como afirma a grande massa dos pré-tribulacionistas. E para que não ficasse dúvidas disso, Paulo também disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que os vivos não serão arrebatados na frente dos que dormem, pois tudo acontecerá juntamente. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Dentro desse plano, ninguém fica para trás, ninguém se alegra enquanto outros choram. Até um injusto rei da terra pensa e age assim, pois ele, mesmo sendo injusto, não quer deixar pessoas do seu exército para trás. Até mesmo um rei insensato não ousaria celebrar a vitória antes da batalha, pois todos os participantes iriam notar a sua insensatez. E vocês acham que Cristo, sendo um rei justo e verdadeiro, faria isso? Deixaria o rei justo de toda a terra um número incontável de santos fora de suas bodas, fazendo eles sofrerem sua ira? Com certeza não. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 19, Cristo só irá celebrar suas bodas depois que derrotar todos os reinos da terra. E depois disso, ele dará a cada um segundo as suas obras, seja para o bem, seja para o mal. Bom, até aqui, eu penso que ficou tudo muito esclarecido. Mas o que vocês acham? Está claro ou está confuso tudo o que estou querendo dizer? Irmãos, aqui eu quero finalizar a minha parte. E estou feliz por ter conseguido explicar a minha parte até aqui. Eu acredito que consegui fazer as devidas conexões com a parte 1 do estudo e dar os devidos acréscimos também. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa parte 2 do estudo e se conseguiram fazer as conexões com a parte 1. Caso seja necessário, ouça esse estudo mais vezes e nas próximas vezes que ouvirem, tomem nota das passagens que eu citei para vocês poderem revisar tudo futuramente. Um outro irmão irá finalizar todo esse tema. Até aqui, falamos de muitas coisas e todas elas consistem em apresentar para a Igreja de Deus qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse tema terminará na parte 3. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. e para a Igreja de Deus